Sejam bem-vindos ao canal Ônibus em Trânsito, Fabiano com vocês. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clique aí, inscreva-se e fique por dentro de oportunidades incríveis como esta. Trata-se de um industrial, é um motorhome, Suprema Limited, ano 2008, chassis, é um Volvo B12, 380 cavalos de potência. Vocês vão acompanhar comigo, acompanhem até o final. Luzes em LED, DRL, um veículo, olha, impressionante o investimento para que se chegasse à excelência da montagem desse motorhome. Vocês vão acompanhar comigo, pessoal. A oportunidade, detalhe, temos aqui todas as rodas de alumínio Alcoa, pneus Michelin. Estão ali os estabilizadores, tudo sistema hidráulico, pessoal, estabilização aí, 100%. Temos aqui o todo retrátil, todo norte-americano, produzido pela Carefree, no Colorado, Estados Unidos. Aí temos, pessoal, olha só o acabamento, a Sinox. Vamos dar uma olhada aqui, temos a área gourmet. Temos aqui forno elétrico, cooktop, pia, observem o isolamento termoacústico. Tudo isso, lógico, fica embutido aqui dentro e bem fechadinho. Aqui temos um sistema de entretenimento, TV, caixas de som, Bose, aí sim. E aí, olha o sistema de aquecimento, pessoal. É um sistema de aquecimento de água, ele é elétrico, é um sistema praticamente exclusivo. São muitas características técnicas, observe aqui. E então, alguma informação adicional, com certeza, o proprietário irá passar para vocês. E olha o detalhe, tem entrada de 220 e 110 volts. Sistema de rodoar, observe aqui o enorme espaço, pessoal. Aguardar aí todos os detalhes aí, tudo que você leva em suas viagens. Um espaço excelente. As lanternas traseiras, também sistema de LED. É um Suprema Limelad. São as mesmas lanternas do Marco Paulo Paradiso G7, tudo em LED. Design da Industrailer. Não tem muito o que narrar, mas é realmente observar a qualidade do veículo. Impressionante, pessoal. Isso que vocês ainda não chegaram lá na parte do interior. Motor Volvo, baixíssima quilometragem. Tudo 100% revisado, observem o líquido de arrefecimento, pessoal. É um motor zerado. Está cheirando a novo ainda. Praticamente não rodou. Foram poucas viagens em família. Sistema de partida remota. É um veículo para você que é exigente e quer o melhor. Fiquem atentos às características. Como eu disse, todos os pneus Michelin rodas, todas elas alcoa. Ali está o sistema pneumático. Equipado com o sistema de rodo calibrador. Estão as luzes. Lavador aqui, lógico. Você pode colocar também a sua lava e seca. Porque espaço, você tem de sobra. Mais uma tomada auxiliar aqui. Aqui temos a lâmpada de inspeção. E olha, uma das cerejas do bolo. Sem dúvida. É um gerador da Onan, que é de diesel. R$ 7.500. O gerador, somente o gerador, pessoal. Vale em torno de R$ 100 mil. Ele é norte-americano. Não tem a venda no Brasil. É preciso fazer a importação. E com o valor do dólar, com certeza não vai ficar barato. Porém, tem uma enorme capacidade de geração de energia. Através do combustível. Olha o diesel, meus amigos. Olha só o tanque. Aço inox. Esse tanque, pessoal. Entendam bem. É somente para o gerador. Isso mesmo. Então, ele tem autonomia. A qualquer lugar que você estiver. Você não vai ficar sem seu banho quente. Sem sua energia. Como os demais, Michelin e rodas Alcoa. Agora nós vamos ao interior ali, pessoal. Olha, a gente não tem muito conhecimento técnico disso aí. Realmente são muitas informações e a gente veio aqui para fazer uma avaliação em um veículo. E o proprietário nos deu a oportunidade de estar mostrando para vocês esse motorhome de características sinceramente singulares. É um veículo familiar, não é um veículo de locação. O proprietário fez a montagem junto a Industrailer e é utilizado esporadicamente pela família. Olha, temos aqui a tela, sistema de travamento e vamos ao interior. Vocês vão ficar boquiabertos com a qualidade do que você vê aqui, pessoal. Aqui temos a plaqueta de identificação, chassi Volvo e também da montagem do ano de 2008. Aqui estão as chaves do gerador, os carregadores do sistema elétrico. Tudo devidamente organizado. É praticamente, vocês vão acompanhar aqui um especial, pessoal, sobre isso aqui. Aqui é para o armário para guardar algumas ferramentas necessárias. Vou tentar mostrar aí o mais didático possível, meus amigos. O mais didático possível. O relógio também norte-americano. Observem os armários. Não é nem necessário a gente abrir para vocês observarem a qualidade do que se vê aqui. Dá uma olhadinha aqui. Abri um para vocês verem. Olha o espaço interno. Vejam que espaço interno. Aqui a mesa, ela é dobrável aqui, porta-copos, todas as cortinas e também as telas para evitar de insetos invadirem aqui o veículo. Vocês vão olhando, analisando e depois eu quero os comentários, a opinião de vocês sobre um veículo com características tão singulares. Estão ali as taças de uma forma que não vão se movimentar durante a viagem. Vejam bem. O bom gosto e a forma em que foi desenvolvido. E tem iluminação interna, pessoal. Está desligado ali. Então, o proprietário agora não pode atender a gente para a gente ligar aqui. Mas tudo isso aqui tem iluminação interna. E a da antena, vejam bem o sistema de ar-condicionado. Está aqui. Brisk Hair, Duoterm. Aqui temos a mesa. Lógico, se transforma em cama também. Pia, água quente e fria. Temos mais um cooktop aqui no interior, fora aquele que já mostramos ali na área externa. Detalhe das pastilhas aqui. Alumínio. Aqui temos o nível dos tanques. Diversas tomadas, 220 e 110. Forno micro-ondas. Controles do sistema de ar-condicionado. Exaustor. Aqui temos o... Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Exaustor. Esse gimbal aqui, deixa eu ajustar ele aqui para vocês aí. Aí sim, aqui temos o exaustor. Melhorou, né? Aí. Geladeira duplex. Um bom espaço. Que ela possui as travas, né pessoal? Aqui, para evitar que abra durante as viagens. Uma geladeira com um ótimo espaço interno para o motorhome. E aqui, pessoal, vamos usar as suítes. Aqui, essa porta é corrediça. Ela se fecha aqui. Vou mostrar para vocês. Aí. Quando o veículo está em movimento, se tem a privacidade, estar com ela fechada. Temos aqui um enorme forno elétrico também. Forno elétrico gourmet da Fischer. E aqui sim. Vamos aos dormitórios. Beliches. Vejam a qualidade dos papéis de parede empregados no interior. Iluminação. Olha que belezura, hein? E aqui temos o banheiro sanitário. secador de cabelos. Aqui é o secador de toalhas elétricos. Coloca tua toalha úmida e em poucos minutos já está quentinho. E aqui o banheiro, ducha, um enorme espaço nessa ducha aqui, hein? Olha, eu tenho mais de quase dois metros de altura. E aqui você consegue tomar seu banho com muita tranquilidade. E lógico, aí você tem a condição de ele estar independente do sanitário. E também você pode fechar a porta aqui e ficar tudo... Agora sim, fica em excelente condição de privacidade. E agora vamos aqui ao quarto de casal. Vejam as dimensões do quarto, pessoal. Quantos armários tem? Guarda-roupas. Eu não vou abrir aqui, né? Vejam a maçaneta. Tudo padrão norte-americano. Tudo padrão norte-americano. Fecha aqui. Temos aí um enorme espelho também. Vejam quantos guarda-roupas tem. Vejam só, meus amigos. Temos também aqui, ó... Claro, a boia, né? É que o gimbal, ele vai puxando a... Você vai ajustando e ele vai puxando a imagem. E aqui temos a TV LED. Revestimento do piso. Todo amadeirado, pessoal. Olha só. Que beleza. E abaixo da cama também temos mais armários. Aí sim, olha as dimensões dessa cama. Vejam as dimensões, a qualidade do que se vê aqui, pessoal. Tem as luzes de leitura ali, abaixo do armário. Entrada do sistema de ar-condicionado. Ou melhor, a saída do sistema de ar-condicionado. Aqui em cima. Deixa eu tentar puxar pra vocês aqui. Aí, aqui, ó. E é, meus amigos. É uma oportunidade sem sombra de dúvidas. Incrível. Vejam o saguão, né? O corredor. Deixa eu ir baixando aqui. Aí. A qualidade do que se vê. Assistam até o final. Acompanhem. Realmente. E comentem o que vocês me dizem desse sonho sobre rodas. Aqui, ele retirou o painel pra fazer uma mudança na iluminação do painel, pessoal. Então, aqui os chicotes. Os comandos aqui tem, inclusive, PX. Volante com regulagem de altura e profundidade. Sistema de marchas da Volvo. Câmera de monitoramento. DVD. Banco do motorista com inúmeras reclinações. Flex Steel, também norte-americano. Aqui, o banco do acompanhante. Também. É um Flex Steel. Norte-americano. Aqui, temos mais uma poltrona. Põe poltrona nisso, né? Também Flex Steel. Todos os comandos aí. Reclinação, inclinação, ajuste lombar e outros. Tudo elétrico. Tudo elétrico. E aí está, pessoal. Pra você que está à procura de, sem dúvida nenhuma, um motorhome com autonomia. Acho que agora chegou, hein? Quase a horinha do almoço. Daqui a pouco a gente já vai retornar. E está aí, meus amigos. A oportunidade está aí. Conversem com o Paulo no número que está no vídeo. E com certeza, você que está em busca de um projeto como esse, você não vai achar tão fácil.